A saudade A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distâncias Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto Tanto A saudade é uma estrada longa Nem é boa e nem é ruim Vou seguindo sempre adiante Nunca volto, eu sou mesmo assim A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperanças Mas usei Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se ver Dói tanto 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 Boa noite. Amém. Amém. Amém.